Janot e Colan, de Voltaire, vós, Iba Mendes Muitas pessoas dignas de fé viram Janot e Colan na cidade de Suá, no Averne, cidade famosa em todo o universo, pelo seu colégio e pelos seus caldeirões. Janot era filho de um negociante de machos muito afamado. Colan devia seus dias a um honesto agricultor das redondezas que cultivava a terra com quatro machos e que, depois de haver pago a derrama, o acréscimo de um terço nesse imposto, o imposto sobre as bebidas, a gabela, o soldo por libra e o imposto por cabeça e os vigésimos, não ficava lá muito rico ao terminar o ano. Janot e Colan eram muito bonitos para dois alvenhenses. Estimavam-se muito e tinham pequenas liberdades mútuas, pequenas familiaridades, dessas de que as pessoas se lembram sempre com satisfação quando mais tarde voltam a se encontrar. A época de seus estudos estava quase a terminar quando um alfaiate trouxe para Janot uma casaca de veludo de três cores com um jaleco de leão de muito bom gosto. A encomenda vinha acompanhada por uma carta para o senhor de lá, Jean-Notier. Colan admirou a casaca e não ficou com inveja, mas Jean-No tomou um ar de superioridade que entristeceu Colan. A partir desse instante, Jean-No deixou de estudar, olhou-se ao espelho e desprezou toda a gente. Algum tempo depois, um criado de quarto chega de diligência e traz uma segunda carta para o senhor marquês de lá, Jean-Notier. Era uma ordem do senhor, seu pai, chamando o senhor, seu filho, a Paris. Jean-No subiu a diligência, estendendo a mão para Colan com um sorriso protetor bastante nobre. Colan sentiu sua insignificância e chorou. Jean-No partiu em toda a pompa de sua glória. Os leitores que gostam de se instruir devem saber que o senhor Jean-No, pai, adquirira com bastante rapidez, enorme fortuna nos negócios. Perguntam como se adquirem essas fortunas imensas. O senhor Jean-No era bem proporcionado, sua mulher também, e ela ainda era lousã. Foram a Paris cuidar de um processo que os estava arruinando, Quando a fortuna, que exalta e rebaixa os homens a seu talante, Apresentou a mulher de um empreiteiro dos hospitais militares, Homem de grande talento, e que podia agabar-se de ter morto mais soldados em um ano do que o canhão em dez. Jean-No agradou a mulher, a esposa de Jean-No agradou ao marido. Jean-No em breve teve sociedade na empreitada, entrou em outros negócios. A pessoa, desde que esteja na correnteza, só tem que se deixar levar. Acumula sem dificuldade uma fortuna imensa. Os vagabundos, que das margens a vem volgar a velas soltas, Arregalam olhos pasmados. Não sabe como isso foi possível. Inveja uma pessoa sem saber por que escreve contra elas panfletos que o interessado não lê. Foi o que aconteceu com Jean-No, pai, Que depressa se tornou senhor de La Genottier, E que, tendo adquirido um marquesado ao cabo de seis meses, Retirou da escola o senhor marquês, seu filho, Afim de fazê-lo ingressar na alta sociedade de Paris. Colan, sempre meigo, escreveu uma carta de congratulações a seu antigo companheiro, E enviou-lhe essas linhas, felicitando-o. O marquesinho não lhe deu resposta. Colan adoeceu de pesar. Inicialmente, o pai e a mãe deram um preceptor ao jovem marquês. Esse preceptor, que era um homem de belas maneiras, Mas não sabia coisa alguma, Nada pôde ensinar a seu discípulo. O marquês queria que seu filho aprendesse latim. A marquesa não o queria. Tomaram como árbitro um autor, Que suas obras agradáveis faziam então famoso. Convidaram-no para jantar. O dono da casa começou dizendo, Senhor, visto conhecer latim, E ser homem que frequenta a corte? Eu, senhor latim, não sei uma só palavra, Respondeu o talentoso. E felizmente para mim. É claro que falamos muito melhor nossa língua, Quando não dividimos nossa aplicação entre elas e os idiomas estrangeiros. Veja todas as nossas damas, Seu espírito é mais agradável que o dos homens. Suas cartas são escritas com uma graça cem vezes maior, E elas devem essa superioridade sobre nós, Apenas ao fato de não saberem latim. Então, não tinha eu razão? Disse a marquesa. Quero que meu filho seja um homem de espírito, Que triunfe na sociedade. E bem vê você que, Se ele soubesse latim, Estaria perdido. Diga-me, será que a comédia e a ópera são representadas em latim? Será que se faz um arrasoado em latim, Quando se tem um processo? Por acaso se ama em latim? O marquês, deslumbrado com estes argumentos, Deu-se por vencido, E ficou resolvido que o marquesinho Não perderia seu tempo em conhecer Cícero, Horácio e Virgílio. Mas que aprenderia então? Porque, afinal, é preciso que ele saiba alguma coisa. Não se poderia mostrar-lhe um pouco de geografia? Para que lhe serviria isso? Perguntou o preceptor. Quando o senhor marquês for às suas terras, Por acaso, os postilhões não conhecerão os caminhos? Certamente que não o conduzirão errado. Não se precisa de um quadrante para viajar E vai-se muito comodamente de Paris ao Verne Sem que seja preciso saber em que latitude se está. Tens razão, replicou o pai, Mas ouvi falar de uma bela ciência chamada, creio, astronomia. Que lástima! Retrucou o preceptor. Será que nos orientamos pelos astros neste mundo? Valeria a pena o senhor marquês matasse a calcular o eclipse, Quando o encontra em absoluto rigor No almanac que ele ensina, além disso, quais as festas móveis, A idade da lua e de todas as princesas da Europa? A marquês exposou inteiramente a opinião do preceptor. O marquêsinho estava no auge da alegria. O pai estava indeciso. O que será, então, preciso ensinar a meu filho? Dizia ele. A ser amável, respondeu o amigo, a quem consultavam. Se ele conhecer as maneiras de agradar, conhecerá tudo. É uma arte que ele aprenderá em casa da senhora sua mãe, Sem que nenhum nem outro se dê a um menor trabalho. A marquês, ouvindo esses conceitos, Abraçou o gentil ignorante e disse-lhe Vê-se bem, cavaleiro, que o senhor é o homem de sociedade mais sábio. Meu filho deverá ao senhor toda a sua educação. Acho, contudo, que não seria mal ele saber um pouco de história. Ai, senhora, para que serve isso? Respondeu ele. Com toda a certeza só existe de agradável e de útil a história do dia presente. Todas as histórias antigas, como dizem um dos nossos talentos, Não passam de fábulas aceitas. E quanto às modernas, são um caos que não se pode destrinçar. Que importa ao senhor seu filho que Carlos Magno tenha criado os doze pares de França E que seu sucessor haja sido o tartamudo? Não seria possível falar melhor, exclamou o preceptor. Sufoca-se o espírito das crianças debaixo de um amontoado de conhecimentos inúteis? Mas acho que a mais absurda de todas as ciências, A mais capaz de sufocar qualquer tipo de gênio, é a geometria. Essa ridícula ciência tem por objetos superfícies, Linhas e pontos que não existem na natureza. Fazem-se passar em espíritos cem mil linhas curvas, Entre um círculo e uma linha reta que o toca, Embora na realidade não se possa fazer passar uma palinha. Na verdade, a geometria não passa de uma brincadeira de mau gosto. O Marquês e a Marquesa não compreendiam muito bem O que o preceptor queria dizer, Mas partilhavam inteiramente sua opinião. Uma pessoa como o Sr. Marquês não deve ressecar o cérebro nesses estudos inúteis. Se precisar algum dia de um geômetra sublime para levantar a planta de suas terras, Mandará medi-las com seu dinheiro. Se quiser destrinçar a antiguidade de sua nobreza, Que remonta aos tempos mais remotos, Mandará buscar um beneditino. O mesmo acontece com todas as artes. Um jovem senhor bem-nascido não é um pintor, Nem musicista, Nem arquiteto, Nem escutor, Mas faz florir todas essas artes, Animando-as com sua magnificência. Sem dúvida é preferível protegê-las e praticá-las. Basta que o Sr. Marquês tenha gosto, Compete aos artistas trabalhar para ele. E por isso é que há muita razão em dizer Que as pessoas distintas, Refiro-me àquelas que são muito ricas, Sabem tudo sem ter aprendido coisa alguma, Porque realmente acabam sabendo opinar sobre todas as coisas que encomendam e pagam. Após breve pausa, o amável ignorante retomou a palavra e disse, A senhora observou muito bem, Marquesa, Que o grande fim do homem é triunfar na sociedade. Responda-me, se de boa fé, Será pelas ciências que se alcança esse resultado? Será que alguma vez já se palestrou sobre geometria numa reunião distinta? Será que já se perguntou alguma vez a um homem honrado, Qual o astro que se ergue hoje com o sol? Acaso se pergunta ao jantar se Clódion, o cabeludo, atravessou o reno? Não, sem dúvida, exclamou a Marquesa de La Janottier, Que seus encantos tinham iniciado umas poucas vezes na alta sociedade. E o senhor meu filho não deve sufocar seu gênio com o estudo de todas essas inutilidades, Mas afinal, o que lhe ensinarão? Porque convém que um jovem senhor possa brilhar, como diz o senhor meu marido. Lembro-me de ter ouvido de uma bade que a ciência mais agradável Era uma coisa cujo nome esqueci, mas que começa por B. Por B, senhora, não seria a botânica? Não, ele não estava falando de botânica. Digo-lhe que ela começava por B e acabava em ão. Ah, compreendo, senhora. Trata-se da ciência do brasão, que na verdade é muito profunda, Mas saiu da moda desde que se perdeu o costume de mandar pintar os brasões Nas portas das carruagens. Era a coisa mais útil deste mundo num estado bem policiado. Aliás, tal estudo seria interminável, Porque não existe hoje um barbeiro que não possua seu brasão, E a senhora sabe que tudo o que se torna comum é pouco apreciado. Afinal, após o exame das vantagens e desvantagens das ciências, Ficou resolvido que o senhor marquês aprenderia a dançar. A natureza, que tudo faz, Derá-lhe um talento que depressa se desenvolveu com êxito prodigioso, O de cantar agradavelmente modinhas. Os encantos da mocidade, unidos a esse dom superior, Fizeram-nos ser considerado como um rapaz de grande futuro. Foi amado pelas mulheres e, com a cabeça toda cheia de canções, Delas fez suas amantes. Plagiava abaco e o amor numa cançoneta, A noite e o dia em outra, Os encantos e os alarmas num terceiro. Mas, como seus versos tivessem sempre alguns pés a menos do que era preciso, Mandava-os corrigir a troco de vinte luízes de ouro por canção. E colocaram-no num anuário literário ao nível dos Lefay, Dos Cholier, dos Hamilton, dos Serraçã, dos Votour. A senhora marquesa julgou ser, então, a progenitora de um talento E ofereceu jantares aos talentos de Paris. Em breve, o rapaz ficou com a cabeça transtornada, Adquiriu a arte de falar sem se compreender E aperfeiçoou-se no hábito de não servir para coisa alguma. Quando seu pai o viu eloquente, Lamentou muito não ter lhe mandado ensinar latim, Porque teria comprado para ele um cargo importante de magistratura. A mãe, que possuía sentimento mais nobre, Encarregou-se de arranjar um regimento para o filho, Enquanto esperava a ele amor. O amor, às vezes, é mais caro que um regimento. Gastou muito, enquanto seus pais despendiam ainda mais Em viver como um grão, senhores. Uma jovem viúva de condições distintas à sua vizinha, Cuja fortuna era apenas medíocre, Dignou-se de se dispor a colocar em segurança As imensas riquezas do senhor e da senhora de La Genottier, Apoderando-se delas e desposando o jovem marquês. Atraiu-o à sua casa, deixou-se amar, Feu-lo entrever que ele não lhe era indiferente, Conduziu-o gradativamente, Enfeitiçou-o, subjulgou-o sem dificuldade. Prodigalizava-lhe ora elogios, ora conselhos. Tornou-se a melhor amiga do pai e da mãe. Uma velha vizinha propôs o casamento. Os pais, deslumbrados com o esplendor dessa aliança, Aceitaram a sugestão com alegria. Deram seu filho único à sua amiga íntima. O jovem marquês ia desposar uma mulher que ele adorava e que o amava. Os amigos da casa felicitavam-no. As condições do casamento iam ser redigidas, Enquanto se trabalhava nos trajes da boda e no epitálamo. Certa manhã estava ele aos joelhos da encantadora esposa, Que o amor, a estima e a amizade lhe iam dar. Desfrutavam, numa conversação terna e animada, As primícias de sua felicidade. Preparavam-se para levar uma vida deliciosa, Quando um criado de quarto da senhora mãe, Chegou todo esbaforido. Trago notícias bem inesperadas, disse. Os oficiais de justiça estão esvaziando a casa do senhor e da senhora. Tudo foi aprendido pelos credores. Fala-se em prisão pessoal e vou tomar minhas medidas para receber meus ordenados. Calma, disse o marquês. Que história é essa? Sim, disse a viúva. Vá punir esses biotres. Vá depressa. Ele corre a fazê-lo. Chego a casa. Seu pai já estava preso e todos os criados já haviam fugido, Levando cada qual para o seu lado tudo quanto podiam. Sua mãe estava sozinha, sem auxílio, inconsolável, banhada em lágrimas. Restava-lhe apenas a lembrança de sua fortuna, De sua beleza, de seus carros e de suas despesas loucas. Depois de o filho ter chorado longamente com a mãe, Disse-lhe por fim. Não nos desesperemos. Essa jovem viúva ama-me loucamente. É mais generosa que rica. Respondo por ela. Corro ao seu encontro. Vou trazê-la. Volta então à casa da amante. Encontra-a conversando sozinha com um jovem oficial muito amável. Como é o senhor, senhor de La Janotier, que vem fazer aqui? Como pode abandonar assim sua mãe? Vá à casa dessa pobre mulher e diga-lhe que continuo a lhe querer bem. Preciso de uma criada de quarto e lhe darei preferência. Meu rapaz, parece-me bem constituído, disse o oficial. Se quiseres entrar para minha companhia, dar-te-ei um bom engajamento. O marquês estupefato, com o coração cheio de ódio, Foi procurar seu antigo preceptor, Depositou suas dores em seu seio e pediu-lhe conselhos. Ele, alvitrou-lhe fazer-se a seu exemplo, o preceptor de crianças. Ai de mim, nada sei. O senhor nada me ensinou. E foi a primeira causa de meu infortúnio. E soluçava ao lhe falar assim. Escreva romances, disse um talento que se encontrava presente. É um excelente recurso em Paris. O rapaz, muito atrapalhado, correu para o confessor de sua mãe. Era um teatino muito afamado, Que só orientava mulheres de absoluta distinção. Assim que o viu, correu para ele. Ah, meu Deus, senhor marquês, onde está a sua carruagem? Como tem passado a respeitável senhora marquês a sua mãe? O pobre desditoso narrou-lhe o desastre de sua família. À medida que se explicava, o teatino ia se tornando mais sério, Mais indiferente, mais imponente. Meu filho, eis onde Deus o queria. As riquezas só servem para corromper o coração. Então Deus concedeu a sua mãe a mercê de reconduzi-la à mendicidade? Sim, senhor. Tanto melhor. Ela pode estar certa de sua salvação. Mas, meu pai, não seria possível, enquanto isso, Conseguir algum auxílio neste mundo? Adeus, meu filho. Há uma dama da corte à minha espera. O marquês quase desmaiou. Foi tratado quase da mesma forma por todos os seus amigos E aprendeu muito mais a respeito do mundo Na metade de um dia que em todo o restante de sua vida. Estava ele imerso no acabrunhamento do desespero, Quando viu adiantar-se um carro sem lugar para cocheiro à moda antiga, Uma espécie de carro de taipais coberto, Guarnecido de cortinas de couro, Acompanhado por quatro enormes carroças inteiramente carregadas. No carro estava um rapaz toscamente trajado. Sua fisionomia era redonda e loçã e respirava mansidão e alegria. Sua mulherzinha morena e bem toscamente agradável ia sendo sacudida a seu lado. O veículo não andava com a velocidade da carruagem de um peralvilho. O viajante teve muito tempo para contemplar o marquês imóvel, imerso em sua dor. Ah, meu Deus! exclamou. Creio que é Jean-Noor. A esse nome o marquês ergue os olhos, o carro para. É Jean-Noor, ele mesmo, é Jean-Noor. O homenzinho gorducho dá apenas um salto e corre abraçar seu antigo camarada. Jean-Noor reconhece Colan. A vergonha e as lágrimas cobrem-lhe o rosto. Tu me abandonaste, mas não adianta seres um grão senhor. Gostarei sempre de ti. Jean-Noor, confuso e enternecido, contou-lhe entre soluços parte de sua história. Vem contar-me o restante na hospedaria onde estou instalado, disse-lhe Colan. Abraça minha mulherzinha e vamos jantar juntos. Vão todos os três a pé, acompanhados pela bagagem. Que acompanhamento é esse? Pertence-lhe? Sim, tudo é meu e de minha mulher. Estamos de chegada de nossa terra. Estou à frente de uma manufatura de ferro, estanhado e de cobre. Desposei a filha de um rico negociante de utensílios necessários aos grandes e aos pequenos. Trabalhamos muito. Deus nos abençoou. Não mudamos de profissão. Somos felizes. Ajudaremos nosso amigo Jean-Noor. Deixa de ser marquês. Todas as grandezas deste mundo não valem um bom amigo. Voltarás comigo para a nossa terra. Ensinar-te-ei a profissão. Não é difícil. Dá-te-ei sociedade e viveremos alegremente num cantinho de terra onde nascemos. Jean-Noor, desatinado, sentia-se dividido entre a dor e a alegria, a ternura e a vergonha, e dizia com seus botões. Todos os meus amigos da alta roda traíram-me, e só Colan, que eu desprezei, acorde em meu auxílio. Que lição! A bondade de alma de Colan desenvolveu no coração de Jean-Noor o germe da boa índole, que o mundo ainda não havia sufocado. Sentiu que não podia abandonar seu pai e sua mãe. Cuidaremos de tua mãe, disse Colan. E quanto ao velhote de teu pai que está preso, entenda um pouco desses negócios. Seus credores, ao verem que ele nada mais possui, contentar-se-ão com pouca coisa. Cuidarei de tudo. Colan tanto fez que tirou o velho da prisão. Jean-Noor voltou à sua terra com os pais, que retomaram sua primeira profissão. Desposou uma irmã de Colan que, sendo de humor igual ao do irmão, o fez muito feliz. Jean-Noor pai, Jean-Noor mãe, Jean-Noor filho, viram que a felicidade não reside na vaidade. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.